Então, eu sou Crácia e gostaria de ressaltar a fala do professor Evandro no início da reunião, quando ele colocou o celular como um grande vilão. Agora há uma possibilidade de vilão virar um companheiro de trabalho. Então, o celular, a questão do celular já está resolvida, não é, professor? É, eu sabia que eu estava ali sentadinho, pensando, como foi boa a palestra, né, como foi boa, quantas novidades. Porém, não sei se todos são iguais ao professor Evandro, são milhares de informações, e eu, particularmente, eu tenho um pouco de dificuldade de acumular informações, como se trata de alta tecnologia. E aí me veio a pergunta, não poderia haver um curso, um curso para os professores, ministrado pela professora que aqui está? Porque ela, além de ser muito simpática, tem essa capacidade, e aí a outra professora que muito não auxilia o trabalho dela, ficaria muito bom para a gente. Bom, então fica com essa pergunta, é possível, pelo curso, para a gente trabalhar cada vez melhor? A gente percebe que, ao longo das salas de aula, né, a gente percebe que há um desencontro, né, entre educação, sala de aula, o universo do aluno interno, o universo externo, e com a realidade do professor, né. Agora, com a mídia digital, essa mídia, há a possibilidade de agredir esse futuro, né. A gente percebe isso, que é possível, através dessa voz, criar uma atração, né, para que possa desenvolver essa educação de forma mais atratória. O meu nome é Maria Luísa Pereira Soares, eu sou professora de língua portuguesa, trabalho no município de São Gonçalo, há 18 horas. À noite trabalho com a Eja, e durante o dia eu estou fazendo o Fora da Virada, e orientação de estudos com a Anitta Galival. O título do Carvalho... Local para o Global, Transformando o Meio Espaço. Então, esse título, do Local para o Global, Transformando o Meio Espaço, é um título de geografia, né, se você pensar, né, no global, no local, é um título que leva à geografia. Por que eu achei interessante esse título? Porque os alunos estudam História, estudam Geografia, e, às vezes, ele não consegue valorizar o espaço que ele tem. Sempre o peso é ruim. Não é ruim, você mora num lugar bom, aqui é tudo ruim. O que eu fiz? Eu fiquei imaginando eles olhando a escola pela janela, a pista onde ele trabalha, o impacto geográfico, né, ambiental, a localização da escola que foi criada em cima de um lago, daí eu vou usar mais aulas de História e Geografia, a quantidade de mato que nasce muito na escola, porque é muito úmido, visto que a escola está em cima, de um lado que foi aterrado, a quadra da escola que fica a céu aberto, e eles acham que é inseguro, que eles não podem brincar direto, porque não tem uma visada... Enfim, e eles fotografaram. Dentro das fotos que eles fizeram, eu selecionei algumas, porque eu achei que tinha que pegar, né, tinha que pegar, é o fazer, é o olhar, que é de Paulo Freire, que tem um pequeno texto ali. Minha terra é um vagabundo, onde a polícia não passa por lá, gostaria que eu passasse para que eu possa tranquilo ficar. Minha terra tem escolas onde não se pode mais ensinar, os alunos que ali rodeiam não querem mais estudar. Nós não fizemos uma paródia, nós fizemos uma paródia de um texto, porque a nossa terra ainda tem palmeiras, porque eu descobri agora que o Colo Bandê faz parte da Serra da Tiriria. Olha só, é a parte da exaltação, é isso aí, é muito legal. Nossa terra ainda tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves aqui ainda gorjeiam, não gorjeiam, não gorjeiam como o carro. Ah, muito legal. Minha terra tem magoeiros, onde cantam os pardais. As aves aqui não gorjeiam como o lar. Não há concessos e com violência. Minha terra tem amendoeiras, onde canto bem te vi. As balas que aqui tracejam, não tracejam como nunca vi. Nossa, agora tem crianças que não podem mais brincar. Se brincarem a colar, sua vida pode ficar. Nossa, eu queria dar um beijo.